Eu sou o Cassula Tube e hoje o meu pai vai ensinar vocês a como fazer um fogão de latinha Super econômico, quando você não tem gás E é só colocar uma grade e colocar a panela que aí dá super certo, tá? Tchau, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo E deixe seu like Aí pessoal, eu sou o Cassula Tube, tá? Eu quero mostrar uma dica pra vocês aqui como fazer esse fogãozinho aqui como minha filha falou Minha filha tinha falado como fazer esse fogãozinho Só que você tem que pôr um calcinho aqui ou a grade do fogão, tá? Pra ficar mais alto, pra você pôr a panela, tá? Aí você fica, às vezes você tá num trecho, numa oficina, em qualquer lugar Então essa é a dica pra vocês aí E vamos aí pro vídeo aí, como é que nós fazemos esse fogãozinho aqui, tá? Bora pro vídeo Mas vamos soprar ele aqui, tá pessoal? É fácil apagar, tá pessoal? Boa dica aí, tá? Bora Tchau 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 Vamos ter que acrescentar aqui pessoal Para ele pegar um fogo Esqueci de pôr a tampinha Depois a tampinha Esqueci de pôr a tampinha Esqueci de pôr a tampinha Esqueci de pôr a tampinha Obrigado.